A Via Láctea, que é a nossa galáxia e onde fica o nosso bom e velho planeta Terra. Lucas! Para toda a família, na estreia da semana na Telona, os aventureiros, a origem. Eu encontrei um lugar bem mais legal que esse planetário. Aqui é o laboratório do Honório Flaxman. Honório quem? Aquele cientista que desapareceu mês passado. Quando Lucas decide invadir o laboratório do recém-desaparecido cientista Honório Flaxman, o grupo de amigos é sugado para um portal que os leva para outra dimensão, a Cidade da Alegria. Lá, eles são abordados por Catarina, chefe dos guardiões protetores da cidade. Ela os interroga, suspeitando que estejam envolvidos no recente sumiço do mapa das pedras do poder. Eles encontram o cientista, mas precisam das pedras para voltar. Você sabe como é que faz para a gente voltar para casa? As pedras do poder são a única maneira de gerar energia suficiente para a máquina. E nessa aventura repleta de charadas e armadilhas, a coragem do grupo é desafiada. E os amigos entendem que a união é o que os torna mais fortes. Os Aventureiros, a origem na estreia da semana, na telona, para toda a família. Todo grupo de super-herói tem que ter um nome. Os Aventureiros! Programe-se e divirta-se. Programa-se e divirta-se.